Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, hoje eu quero trazer mais uma dica aqui no Fosan Motorsport para você ficar mais rápido no jogo e para quem quer fazer configurações em seus carros, tá? A gente está com a série da categoria GT, depois eu quero trazer de outras classes também, tá? O negócio é o seguinte, ontem eu corri no circuito de Road America, que é um circuito muito rápido, e eu sempre recomendo à galera, por exemplo, se você está iniciando no jogo ou você quer ser mais rápido, toda vez que alguém terminar o Qualify ou terminar uma corrida, olha o tempo que o cara virou o primeiro lugar, olha o tempo que ele virou, e eu vi que em Road America, um dos nossos amigos ontem, virou 2 minutos e 5 segundos no circuito de Road America com essa BMW aqui, que é um carro meio enjoado para andar, mas eu peguei algumas dicas na parte de configuração de tunagem que eu quero passar para você ficar mais rápido aqui no jogo, tá? E lembrando, se você é novo no canal, aproveita que na descrição do vídeo tem um link que vai te levar uma playlist de dicas do Fosan Motorsport aqui do canal, para você melhorar ainda mais a sua experiência no jogo, beleza? E se você gosta dessa série aqui, já aproveita e deixa o like e manda um salve nos comentários para gerar engajamento nesse tipo de conteúdo, que não é muita gente que gosta, né? A gente sabe que é uma parte mais técnica. Então, se você quer comprar um carro da categoria GT, eu recomendo você comprar na loja dentro do lobby. Por exemplo, a BMW aqui na loja, o ID dele, classe R, é 813, original. E quando eu compro o carro, automaticamente o carro foi para o ID 826 classe R, entendeu? É por isso que eu recomendo você comprar o carro aqui, porque o jogo vai colocar as peças no carro para você. Porque se você colocar peças erradas do lado de fora, ou não colocar nada, você vai estar perdendo tempo, tá? E para salvar automaticamente a configuração do carro, das peças, eu recomendo você mexer na tonagem aqui só no básico mesmo, qualquer coisinha aqui e aplica. Então, para a gente ficar mais rápido, entra na aba Corrida, depois Rivais, seleciona a classe do carro, que é classe R. Eu tirei um print da volta do nosso amigo, que virou 2 minutos e 5 segundos no circuito de Road América. Seleciona a pista. Agora você está vendo que a nossa BMW está com o ID 826 e não 813, tá? Muitos jogadores novatos cometem o erro de comprar o carro, vir aqui para treinar, aí depois que eles percebem que o ID está errado, entendeu? É por isso que é bom você comprar o carro lá, que ele já fica com o ID certinho. Eu vou pegar o carro aqui, que eu já tunei. Eu vou te explicar a questão da tunagem, tá? Pressão de pneu normal, tá? 2.0. O pessoal não reclama disso. A escala de marcha eu deixei nessa configuração aqui, tá? Olha só, esse carro aqui, ele está com 287 de final, porque esse carro aqui, ele consegue acelerar mais do que muitos carros, tá? Então, eu deixei nessa configuração, porque eu andei em Hakone e ele limitou 285, aí eu tive que aumentar um pouco. Cambagem, você está vendo que aqui está aquele padrão que a gente deixa. Barra estabilizadora, cara. Eu estou vendo os jogadores usarem uma barra estabilizadora mais flexível, né? Então, ontem eu recebi essa dica, acho que foi do Kevin, que é um jogador aí que anda muito com a gente. Se você quiser correr com a gente, trocar uma ideia com a galera aí, é só aparecer nas nossas lives a partir das 8 da noite, tá? Carros que tendem a sair de traseira, eu deixo isso aqui invertido, tá? Se o carro sai de traseira, eu coloco 20 na frente e 15 atrás. Se o carro é um carro bom de manobra, ele não sai de traseira, então eu deixo 20 atrás e 15 na frente, para a dianteira ficar mais flexível para a entrada de curva, tá? Se você quiser, você pode experimentar mais flexibilidade aqui. O carro está virando mais, está se comportando melhor em cima da zebra, está com mais estabilidade. No último vídeo, a nossa Lamborghini Huracan, ela estava com a barra estabilizadora bem alta, né? Às vezes, se eu diminuir mais essa barra estabilizadora da nossa Lamborghini do último vídeo, ela pode ficar mais estável, pode ficar melhor ainda para controlar, então vale a pena testar. Aqui a questão das molas, eu deixei o carro bem flexível, né? A altura do carro, eu não senti problemas, eu não vi que o carro está pegando na zebra, não está perdendo muita estabilidade nas zebras, né? Qualquer coisa, a gente aumenta isso aqui, se caso você sobe numa zebra e o carro do nada sai de traseira, é bom aumentar a altura do carro. No circuito de Watkins Glim, alguns carros saem de traseira naquele zigue-zague, tá? Da zebra lá, então talvez é a altura do carro, às vezes o carro está pegando na zebra e ele perde estabilidade, né? Porque a parte de baixo do carro está pegando no chão. A questão do amortecimento é aquele mesmo esquema, tá? Eu conversei com o Kod, que é um cara que anda muito e ele fala que a rigidez da compressão, desde o Horizon 4 a gente faz isso aqui, só que na teoria a rigidez do retorno é maior do que a compressão. Mas aqui no Forza a gente está deixando nessa configuração aqui, está melhor, tá? Se você deixar alto a rigidez da compressão, quanto mais alto, melhor vai ser a questão de resposta, tanto do pneu dianteiro quanto do traseiro. Se você exagerar da frente, o carro vai sair de frente. Se você exagerar atrás, o carro vai sair de traseira. Então você tem que estar observando aqui sempre, desce um, dois, desce um, dois na frente e atrás, da onde você percebe que o carro está saindo e testa o carro na pista. Rigidez do retorno, você está vendo que eu estou usando bem baixa, né? Eu vi que tem jogadores que usam até dois aqui, dois na frente e dois atrás, tá? Esse carro aqui você está vendo que está oito, oito, três e três, porque dá para me ver que ele é um carro equilibrado. Ele é 50% de peso na dianteira e 50% na traseira, por isso que os números estão bem parecidos. Se ele fosse mais leve na dianteira, eu acho que eu usaria aqui um 7.5, tá? Mas ele é bem equilibrado, eu vou te mostrar onde olha isso. Aqui na geometria a gente só aumenta isso aqui no máximo, se caso o carro ele não tenha estabilidade lateral, tá? Se é um carro que quando você vira para um lado, ele fica se mexendo estranho lateralmente, tá? A gente pode falar de balanço horizontal, tá? Se você percebe um certo balanço horizontal, você aumenta os dois aqui, tá? Eu sempre deixo os dois nos mesmos valores, tá? Geralmente quando você deixa um maior do que o outro, o carro vai sair de traseira. Na porcentagem da geometria, né? Eu já expliquei, se você deixar alto a dianteira, o carro não vai afundar a dianteira quando você freia, tá? Ele não afunda tanto, ele tem mais estabilidade. Mas não pode exagerar, porque às vezes ele pode sair de frente, pode travar a roda. A traseira desse carro eu deixei mais flexível, por quê? Quando eu acelero, ele tem mais estabilidade, ele abaixa um pouco mais, aí ele fica mais estável. Se eu deixar a traseira muito rígida, o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil dele derrapar, do carro patinar a roda e tal, porque ele não tá tão flexível, aí fica muito rígido. Então quando eu deixo negativo, a traseira fica mais flexível, vamos dizer assim, tá? E se eu aumento, a traseira fica mais rígida. Então você pode aumentar em alguns carros, se o carro tende a sair de traseira, eu diminuo isso. Se é um carro mais estável na traseira, eu aumento, porque vai me dar mais estabilidade, melhor respostas na saída de curva, tá? Esse carro aqui não pode deixar muito rígido, tá? Senão a gente vai ter problemas. Parte aerodinâmica, esse carro aqui eu posso deixar nessa configuração. Se a gente olhar ali no canto, a aceleração G lateral, e você comparar com o Corvette, você vai ver que é o mesmo nível de aderência que tem um Corvette, tá? Ou seja, esse carro aqui é um carro bom de aderência. Freio eu deixei 49%, joguei mais um pouquinho de pressão na traseira, né? Que ela tá bem estável. E a pressão do freio eu coloquei em 150, porque eu gosto de encostar o dedo e o freio já responder na hora, tá? Eu não uso freio ABS, olha a lista de dicas na descrição. Diferencial, aceleração, eu acho que não tá muito agressivo 65%, tá? Quando eu acelero o carro não sai de traseira na saída de curva. Desaceleração, quando eu solto o acelerador, o carro não fica agressivo, então eu deixei 10%. Você pode até experimentar a zero aqui, tem jogadores que gostam, né? Mas se você soltar o acelerador ou reduzir muito rápido, talvez a desaceleração fica muito forte. Então eu deixo um pouquinho mais alta pra ficar uma desaceleração mais suave. Isso aqui é mais entrada e saída de curva, tá? A aceleração é saída de curva, é quando você acelera pra sair da curva. Desaceleração é quando você solta o acelerador e ele entra na curva. Lembrando que a configuração de tonagem tá compartilhada pra você. Em questão de comparação com outros carros, se você for selecionar seu carro, você pode apertar o botão Y. E nessas informações aqui, eu consigo ver a potência do carro, o torque, o peso desse carro, a distribuição de peso, né? Que na casa dessa BMW aqui é 50x50. É por isso que eu deixo a suspensão, a mesma rigidez da traseira e a dianteira, porque é 50x50. Você pode selecionar outros carros da mesma categoria e fazer uma comparação. E você vai ver se você deve colocar uma suspensão mais rígida ou não. Qual é a característica do carro, olhando a aceleração GS lateral. Menos aderência, pista de reta. Mais aderência, pista de curva. Essa aqui é a volta rápida que eu fiz com essa BMW M6. Um carro que eu recomendo mais pra quem conhece o traçado das pistas, sabe? Onde você pode subir na zebra com segurança, tá? Porque isso faz muita diferença aqui no Forza. Tem algumas zebras que a gente não consegue subir e tem outras zebras que se você sobe, você ganha tempo, tá? Esse carro aqui eu acho que ele não é melhor do que o Corvette C8. Mas é um carro legalzinho. Eu quis trazer ele mais pra mim trazer um exemplo pra você da questão da barra estabilizadora. Que eu perguntei o Kevin, que é um jogador que joga muito aí. E que ele tá na equipe de jogadores que gostam dessa pegada competitiva. E quando a gente pega as informações com esses jogadores profissionais, a gente pode ir melhorando mais ainda nossas configurações e facilitando mais. Então eu peguei a informação dele da barra estabilizadora um pouco mais baixa, né? Que eu vou até testar na Lamborghini pra me ver se ela fica mais estável. Deixar a barra estabilizadora dela mais flexível. E também tem a questão da rigidez do retorno, né? Que eu deixei nesse carro aqui a rigidez do retorno no nível 3. Que eu deixava lá na casa do nível 5, nível 6. A Lamborghini Huracan também tá com essa rigidez um pouco alta. Talvez isso impossibilita a gente subir numa zebra. Então, essas informações que eu vou pegando, eu vou trazendo em outras configurações de tonagem pra gente evoluir no jogo. A questão da aceleração GS lateral também é de boa pra você fazer outros carros também, tá? Cada classe, cada categoria tem o seu nível de aceleração GS lateral. Aquilo ali é o nível de aderência, tá? Você pode comparar, pegar outros carros de outras classes, copiar as peças de outros jogadores e ir anotando essas informações pra você fazer os seus carros aí. Só que a gente sabe que aqui no FOSA tem um pouco de desequilíbrio nas classes abertas, né? Por isso que eu gosto muito da categoria GT, mas acredito que no futuro os desenvolvedores vão dar uma balanceada nessas categorias, tá? Então é isso, mano. Eu quis trazer esse vídeo aqui pra mostrar mais essa informação. Vou pesquisar mais e vou trazer mais dicas como essa pra você. Lembrando, deixa o like e manda um salve nos comentários, porque esse tipo de conteúdo não é um conteúdo que muita gente gosta de assistir, né? Essa parte mais técnica. Consegui melhorar a minha volta, mas dá pra virar 2 e 4, tá? Vou deixar o desafio ir pra você. Tchau.